Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui começando mais um vídeo pra vocês E gente, há vários dias que eu só estou postando vídeo relacionado à rotina de dona de casa Não trouxe mais nada relacionado à beleza Mas como vocês me pediram que eu trouxesse mais um Spadei Só tem um Spadei aqui no canal Então eu vim trazer pra vocês E hoje vai ser com diquinhas para a pele do rosto e pra pele do corpo E gente, olha meu cabelo, tá? Essa sujeira também a gente está precisando dar uma lavada nele Então bora lá gente Essa diquinha do Spadei de hoje vai ser mais relacionado Pra aquele fim de semana que você está na correria E precisa dar uma geralzinha ali pra ficar mais linda pro final de semana Então se você quer aprender todas essas receitinhas Bora pro vídeo Então meus amores, eu comecei desembaraçando o meu cabelo Porque estava muito embaraçado mesmo Como vocês podem ver Eu fiquei até puxando pra ver se saía Então começa ali das pontas Vai penteando bem Pra ficar um cabelo bem liso Porque depois que está molhado é pior Aí eu apliquei essa máscara de tratamento da Scala Eu apliquei ela como pré-pó, né? Você pode estar aplicando qualquer condicionador Qualquer máscara mais líquida E mais encontro que você achar aí no mercado Eu gosto bastante de estar usando essa da Scala Devido o preço ser mais encontro E ela dá um resultado bem eficaz Enquanto meus amores O cabelo ficava ali uns 15 minutinhos Eu fui preparar para a pele do rosto Eu coloquei um pouquinho de óleo de coco Que o óleo de coco vai ajudar a hidratar a nossa pele Nesse friozinho que está, né? Que acaba ressecando a pele Também coloquei o açúcar, né? Que vai estar ajudando a dar uma esfoliada Como vocês sabem Eu gosto muito de estar usando açúcar Aqui nas receitinhas do canal Tudo que é caseiro, pra beleza Geralmente eu uso Tanto pro cabelo, pra pele E as demais coisas Então você mexe bem Pra ficar bem misturadinha Assim, ó Como vocês estão vendo aí Então, gente Eu comecei passando uma água no meu rosto, né? Peguei esse sabonete facial aí De erva doce Esse é da Rinodê Eu uso bastante coisinha da Rinodê, gente Porque o meu marido mexe com isso aí Então, gente Eu lavei bem o rosto Pra poder estar com a pele bem limpinha Na hora de estar esfoliando Aí a gente enxágua novamente, né? Também seca o rosto bem sequinho Aí vamos aplicar Esse esfoliante De açúcar com óleo de coco No rosto E vai esfoliando bem, gente Mas não aperta Pra não estar machucando o rosto Aí, gente Eu soltei o meu cabelo, né? Pra poder Agora a gente cuidar também do cabelo Eu fiquei o vídeo todo, gente Dando um sinalzinho assim Pra vocês entenderem Então aí eu tirei, né? Todo esse açúcar do rosto Porque no caso Eu lavei novamente Com o sabonete facial Pra poder não ficar aquele óleo no rosto E também o açúcar, né? Se não, depois cuidado Se não a formiga vem comer a gente Brincadeira, gente Mas foi isso que eu fiz Aí, gente Olha, eu já tinha Enxaguado o cabelo, né? E fui aplicar um shampoozinho Eu gosto de usar isso aí também De vez em quando Eu vou diversificando Com os outros shampoos que eu tenho, né? Aí o shampoo a gente usa só na raiz Eu já disse isso várias vezes aqui no canal, né? Não pode aplicar nas pontas do cabelo Se não resseca Então você massageia bastante aí a sua raiz Pra ficar bem limpinha Então, amores Depois do cabelo enxaguado, né? A gente vai pegar uma toalha Secar ele bem Porque o cabelo não pode estar encharcado de água Pra poder estar recebendo uma hidratação No vídeo de hoje Nós vamos fazer uma hidratação, né? Porque no cronograma capilar meu Hoje é uma hidratação Como o meu cabelo não tá tão ruim assim Só tava embaraçado E um pouco sujo Mas ele tá hidratado Então eu vou fazer mais básico Não vou ficar fazendo muitas receitinhas caseiras Vou misturar ali duas colheres Da mesma máscara que eu usei como pré-pó E também vou usar hoje a glicerina, pessoal Vou colocar uma tampinha de glicerina Mexer bem E aplicar no decorrer dos fios do cabelo Depois, gente, do cabelo aí Já enroladinho com o creme A gente vai deixar por mais ou menos Meia hora Agora, gente, nós vamos fazer uma hidratação pra pele Até que eu mostrei pra vocês aí no braço Porque era pra hidratar o corpo, né? Aquela mesma misturinha que vai sobrar Do óleo de coco com açúcar Você vai misturar um hidratante que você tiver em casa E vai aplicar no decorrer do seu corpo E esfoliar Agora, meus amores, para finalizar Eu vou dar uma dica pra vocês de depilação Gente, quando for depilarem as pernas Eu indico a vocês a pegar aquele creminho de tirar a barba do marido E aplicar nas pernas Que vai facilitar mais na hora de você passar a gilete Então, meus amores, depois de ter enxaguado o cabelo, o rosto, a pele, a perna, né? Eu apliquei no corpo Não reparem que tem uma zopa lá atrás Eu apliquei no corpo esse hidratante aqui, ó E no cabelo agora eu vou estar passando esse creme da seda Gente, eu não vou desembarassar ele aqui Ele tá bem embarassado Porque eu espero ele secar Pra desembarassar, entende? Porque não pode desembarassar o cabelo ele estando molhado, gente Porque quebra mais ainda E no rosto, meus amores, eu vou aplicar esse... Como que se fala? Esse protetor solar aqui Chega que eu fico branca, gente Mas só de começo Eu não gosto muito de usar protetor solar, gente Porque eu acho que deixa a minha pele oleosa Mas, assim, como aqui tá frio Na época do frio aqui É muito ressecável a pele e tudo E aí, gente, ó Agora é só descansar, sabe? Deitar na cama Assistir uma série Comer uma pipoquinha E curtir o seu resto do dia Que você tirou pra se cuidar Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado E a palavra-chave pro vídeo de hoje é Hashtag Spadei Aí vocês comentem aí embaixo Hashtag Spadei Pra mim saber que você assistiu o vídeo Até aqui no final Fico com Deus Um beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau